Tem novidade chegando na Casa Decor pra você que curte um arranjo e até gosta de fazer. Aqui eles vendem todo avulso essa variedade de flores lindas que acabaram de chegar. Olha só, essas folhagens, tem aqui o amarelo, tem girassol, tem as orquídeas que estão lindas. Dá pra fazer vários arranjos maravilhosos pra enfeitar, principalmente agora, né? Enfeitar aí as mesas do Natal, das confraternizações, colocar mais vida, né? Na nossa casa. A flor deixa tão bonita a nossa casa, colorida. Fora isso, eu quero falar de lista de casamento. Você que vai se casar, venha conhecer a Casa Decor, que eu tenho certeza que você vai encantar com a variedade de produtos que tem aqui. E o seu, né? O seu convidado também vai gostar, porque é custo-benefício. São peças lindas, com preço sem igual, gente. Chegou também, olha, esse lustre super moderno. Outros lustres chegaram, outras peças. Toda semana que eu venho gravar, tem novidade pra você. Tudo que você pensar, você vai achar. Qualidade, preço, atendimento. E você, como eu falei, que vai se casar, venha conhecer. Eu faço um convite, que é aqui na Governador. E eu tenho certeza que você vai adorar e vai fazer a sua lista aqui, com certeza. Porque a sua casa vai ficar tão chique, tão elegante, que aqui só tem produto bonito pra alegrar a sua casa, tá? Então, Casa Decor, endereço e telefone tá aí no teu vídeo. Muita decoração, muito preço baixo, atendimento e tudo pra sua casa, só aqui.